Beija mais, deixa o perfume que eu vou te deixar maluca Vou fingir que não tô vendo Doida na roupa, imagina Mas você é tipo a madruga, sempre me convence Beija mais, deixa o perfume que eu vou te deixar maluca Vou fingir que não tô vendo Doida na roupa, imagina Mas você é tipo a madruga, sempre me convence Nunca te levei pra comer fricasse Nem no Franz Café, Didier Drogba com os cabelo em pé Você estendeu a mão pra mim quando a gente andava a pé Aluguei um AP pra morar com o C Kitnet Você disse não, meus pais, você pirou de vez Você viu que a *** apareceu em nove meses E essa TV você pagou em doze vezes Já cuido de você, não vou cuidar de outro baby Ou alguém roubou minha maturidade É por isso que até hoje você ainda tem ciúme da Nath É como tudo aqui nessa cidade Onde homens querem sexo e outras coisas que só vendem na Nath Ou seus pais te davam grana, atenção e grana Eu te apresentei o drama, eu falei sobre o sistema Você achou que eu tava em coma, disse que ficou com pena Será mesmo que nós temos essa ligação mundana? Beija mais, deixa o perfume que eu vou te deixar maluca Vou fingir que não tô vendo Doida na roupa, imagina sem Mas você é tipo a madruga, sempre me convence, eu sei Beija mais, deixa o perfume que eu vou te deixar maluca Vou fingir que não tô vendo Doida na roupa, imagina sem Mas você é tipo a madruga, sempre me convence, eu sei É nítido um, é o oposto do outro Um é o encosto do outro Um cura o outro, um corta o outro no rosto Olho no olho, médica olha pra face do monstro Sei que é pro fundo do pouso, atiram no monstro Sua munição é mais útil no bolso Sei que se sente à vontade com o monstro Lembra do quarto, o chão do quarto Era um closet leve-se, porta-retrato com o nosso passado Minha produção tem uma caixa com pôster Posso colar no teu carro Sei que não gosta do palco Mas agora tá foda que eu larguei a facul Com a grana eu pagava o mestrado Ano passado era sonho, é trabalho escravo Meu sonho é um cabelo grisalho Meu próprio espaço, você do meu lado A gente tomando banho de piscina pelado Um pé de planta no quarto Legalizado pelo Estado Mundo avançado Um par de lunetas pra vermos planetas Do teto do quarto pisando no chão do telhado Olhando o gramado As crianças no colo Vamos pro Chile de carro Bota as crianças no carro Pega o CD do Caetano Vamos levar essas crianças pro mato Antes que pronuncie que o mato acabou Fato preferem caixões do que árvore Eu penso um bocado em ti Vamos fugir daqui Rápido Beija mais, deixa o perfume Que eu vou te deixar maluca Vou fingir que não tô vendo Doida na roupa, imagina Sem mais você é tipo a madruga Sempre me convence Eu sei Beija mais, deixa o perfume Que eu vou te deixar maluca Vou fingir que não tô vendo Doida na roupa, imagina Sem mais você é tipo a madruga Sempre me convence Tipo você E aí